Salve galera, aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir ao novo som lá do Marquinhos que a galera tava pedindo, que saiu no sábado, se eu não me engano. Infelizmente a gente não teve como trazer no final de semana, não deu de gravar. Mas hoje, segunda-feira, a gente vai trazer o vídeo Lampião, Rei do Cangasso, Marquinhos. Claro que essa é uma obra baseada na história do Lampião, mas não é a história certinha do Lampião, né? É um mangá que os caras usaram como referência o Lampião, né? É um mangá brasileiro. Que da hora, não sabia. Mas não é certinha a história. Tipo o Shumato no Valkyrie, que pega lá os personagens, mas não faz do mesmo jeito a história. Que legal, não sabia da existência disso não, cara. Bem interessante, viu? Então, assim, foi pelo que eu ouvi falar, né? Eu não conheço, foi o que eu ouvi falar sobre. E, se eu não me engano, ele comentou aqui também sobre, no primeiro comentário. Então, link do vídeo original, gostei da descrição, vou lá no canal, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, comenta pra assistir pra gente reagir. Que maravilha. E vamos pro vídeo, né? Segue na roxinha, não se esqueça. Play. Sabe. Eee, coisa boa. Nordestino fica como nessa hora. Meu Nordeste vai bravo, cara. Terra de gente boa, cara. Coisa, lindo, lindo, lindo. Olha isso. A versão tá linda. Oh, que instrumental, hein? Estamos pela grana. Sem perder tempo, começamos a nossa fuga. Não esqueça, nós não estamos aqui pela matança. Uma troca de tiro, um disparo, eu sinto. Maria bonita, tua voa, vai lá por mim. Ela tá ferida, vários caralhos, vindo. A fuga é um sespando, conseguiu fugir. Como me assustou, não faça isso de novo. É uma grana boa, que vai voltar pra cada pobre boa. Caraca! 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 Sossega o facho, boy. Bateria tá muito boa, hein? O avião, verde a cabeça, longe sua dor E antes que amanheçam, vai ter chuva trocada Assim sigo vagando, monstro perturbando Meu juízo não para, um segundo sequer Um caminho para, suas ajudando Atrás da sua filha, procuro uma mulher Mãos cada pensam, poderão me matar O coronel, não me digam, vocês sabem onde ele tá Eita, não me erra as colherá, fica aí, cala do meu porro Você não pode sair, quando a catura liberta Você pergunta se você é um demônio Quando eu aniquilo todos, eu pergunto se você é um monstro O senso no meu pescoço me pede a fé Seja o que acontece, se eu liberar essa mão Não forro de mim, eu não sou mais um cara bom Olhando a cicatriz, eu carrego uma aberração É meu atirio de espingarda Um povo que não tem nada O herói do sertão O processo de uma maneira errada Se fazem os melhores contos Gostei da voz Coisa linda, cara Me chamam de um ampião Vem de a cabeça Mão de suado E antes que amanheçam Vai ter chuva trocado Ai, eu não conheço Histórias do sertão Que é nesse sertão Me chamam de um ampião Vem de a cabeça Mão de suado E antes que amanheçam Vai ter chuva trocado Mão de suado Mão de suado Mão de suado Mão de suado Instrumental diferenciado Instrumental muito bom Um rock Eu esperava mais forró No meio do instrumental Normal, tá ligado? É gosto pessoal Mas isso aqui ficou muito bom Porque tem essa parte Meio que é agressiva Eu acho que não combinaria Se colocasse no meio Forró Por isso que ele só colocou Como referência no final E no começo Não combinaria não Já eu discordo Mas cara, gostei do instrumental Mas ficou muito bom Do jeito que ficou Pesado Bateria muito boa Guitarra muito boa também E eu preciso conhecer Essa obra, cara Porque é muito da hora Tá ligado? Eu não sabia Da existência disso Tem uns monstros Sobrenaturais ali também Até porque Pra quem é nordestino Sabe do tanto de lenda Que tem pra cá De ouvir tipo um lobisomem Ali do nada Apareceu Então acho que seria da hora Também colocar isso E Lampião é um personagem Bem forte, cara Marcou aí a história Então é bem da hora Eles fazerem essa obra Interessante, cara Gostei Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o like Comente o próximo vídeo Pra gente reagir Tamo junto É nóis E tchau, tchau